Me cerca com Tua glória Me diz quem eu sou Me envolve com Tua graça Me mostra quem Tu és Tu és o amado O desejado das nações Tu és o cordeiro Que rasgou o véu e se revelou a nós Santo, cordeiro de Deus Santo, príncipe da paz Que rasgou o véu Santo, que a morte vencer Como cê de quatro anciãos Como sábios Eu também quero Te adorar Que a morte vencer Dizendo que Tu és santo Tu és o amado O desejado das nações Tu és o Cordeiro que rasgou o véu e se revelou a nós Cordeiro de Deus, príncipe da paz Que rasgou o véu, santo que a morte venceu Cordeiro de Deus, príncipe da paz Que rasgou o véu, santo que a morte venceu Ele é santo, santo, santo 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 Santo, Cordeiro de Deus, santo, príncipe da paz Santo Que rasgou o véu, santo que a morte venceu Cordeiro de Deus, príncipe da paz Que rasgou o véu, santo que a morte venceu Santo